Abertura As festas de honra do Sr. Juiz da Piedade e as festas de São Mateus iniciam-se precisamente com uma procissão que é talvez a procissão maior de todo o Alentejo e talvez no sul de Portugal é uma procissão que envolve toda uma multidão que chega a ter a dimensão de estarem ainda pessoas a sair da Sé de onde se inicia a procissão e já pessoas estarem aqui a chegar ao Santuário portanto é uma extensão bem à vontade de uns 4 quilómetros optou-se para que a saída da procissão dos pendões aconteça da Sé da Igreja de Nossa Senhora da Assunção à antiga Sé de Elvas é de onde sai a procissão volta das seis e meia é antecedida primeiro de uma operação que é a venda do pendão portanto existem sempre pessoas interessadas em transportarem o pendão dos senhores juiz da Piedade e existe um pequeno leilão entre um e outro para quem efetivamente queira trazer o pendão dos senhores juiz da Piedade a procissão chama-se dos pendões porque efetivamente todos os pendões dos diferentes locais de Elvas e das populações das freguesias em Arredora todas elas trazem o seu pendão e junto do pendão de determinada freguesia de determinado local vêm as pessoas desse mesmo local a joiná-se da Piedade e de ecumen ethnic Amém. Amém. Além dos pendões de cariz religioso, vem também, até o próprio estandarte da Câmara Municipal de Elvas, de sagrificações desportivas e culturais, todos eles trazem o seu pendão. E é aqui, precisamente nesta capela primitiva do Santuário de São Jus da Piedade, que finda a procissão dos pendões, ficam, e ficam aqui durante os dias em que decorre o São Mateus. Amém. Amém. A procissão é presidida pelo Sr. Arcebispo de Elva e termina aqui no Santuário com uma homilia do Sr. Arcebispo. A procissão é presidida pelo Sônia do Sr. Arcebispo de Elva e termina aqui no Santuário com um de Osses. Amém. 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 Estimados irmãos, Romeiros, Peregrinos, do Senhor Jesus da Piedade, para vós e para mim é sempre um dia de grande emoção quando depois de duas horas de longa caminhada meditando e rezando por as ruas da vossa cidade de Elbas chegamos finalmente a este santuário do Senhor Jesus da Piedade que no dia de hoje e nestes dias se transforma no centro da gravidade das atenções e das emoções não só do povo de Elbas mas também do povo de toda esta região que hoje aqui veio em grande número e simbolicamente está representado em uns pendões nos pendões da autarquia das freguesias das irmandades e das confrarias de todas as coletividades e reuniões que existem na cidade e nas arredondesas estes pendões representam a vida de cada um de nós representam a vida social a vida desportiva cultural religiosa política de todos nós todo este complexo de atividades e de dimensões da vida humana hoje estão aqui verdadeiramente representados como que é dizer que aos pés do Senhor Jesus da Piedade nós trazemos tudo aquilo que temos tudo aquilo que somos e aquilo que queremos ser trazemos as nossas preocupações trazemos também os nossos ideais vimos em atitude de súplica de agradecimento e de louvor ao Senhor Jesus da Piedade Jesus a todos acolhia a todos que a ele recorriam com fé curava e a todos dava uma palavra de estímulo de alento e de um anúncio de uma vida nova de uma nova forma de estar no mundo de um novo reino aquilo que ele chamava o Reino de Deus foi esse Reino de Deus que ele nos veio anunciar o Reino de Deus que se deve cumprir aqui na Terra e todos nós podemos fazer parte desse Reino e depois começa toda a parte profana a feira as barracas de artesanatos bares a parte lá em cima das diversões com os carrossais com a pista de automóveis portanto ata-se efetivamente uma feira e que este ano inclusive como estamos mais ou menos a verificar um bom tempo a auxiliar prevê-se que seja efetivamente uma feira que envolverá milhares e dezenas de milhares de pessoas o Erguer a Feira de São Mateus isto representa todo um trabalho da equipa vasto e que é cansativo mas pronto tudo o que se faz por amor à arte não cansa pouco não 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 oh mal au malau oh malau malau oh malau malau e que que deu as bocas eu te deu a boca o caixa de mim que eu Canadian Nesta capela primitiva do santuário dos seus Jus da Piedade, que finda a procissão dos pendões, ficam, e ficam aqui durante os dias em que decorre o Samateu, para depois, no final, ao regresso dos pendões, aos seus locais de origem. De novo, os pendões voltam, mas já não com o brilhantismo e com a quantidade enorme de multidão de pessoas na procissão, e ao regresso dos pendões, aos seus locais de origem. Portanto, a origem do santuário aparece com algo, enfim, poderemos considerar como um milagre na pessoa do Sr. e do Reverendo Padre Manuel Antunas, que lá pelos anos de 1700 e qualquer coisa, deslocava-se para um serviço religioso, a uma herdada aqui próximo, e caiu três vezes de cómula. E, a certa altura, uma das últimas quedas foi junto a uma cruz, junto a uma cruz que simbolizava o sítio onde um agricultor tinha morrido, num acidente, num problema, e ele rezou e pediu ao Sr. que, se pudesse cumprir, sem mais desejos, sem mais tragédias, sem mais acidentes, poder cumprir a missão que o levava à casa das pessoas, ele desenvolveria ações junto das pessoas, dos crentes, das pessoas crentes em Elvas, para que se pudesse, nesta zona, ser erguida uma... primeiro mandaria arranjar a cruz, que estava lá simbolizando esse tal da morte do lavrador, e depois começou por construir uma pequena capela, que é a capela onde nos encontramos, e que depois toda esta situação se gigantou, digamos, conseguiu dinamizar toda uma série da população, e com a dinamização dessa população surgiu este santuário. E assim, ao terminarmos mais uma festa em honra do Sr. da Piedade, a nossa boca, o nosso coração, a atitude do nosso corpo, não deve deixar de louvar o Sr. como Ele o merece. mas no fim de uma festa, e já que se trata de dizer bem, não podemos deixar de reconhecer tantos trabalhos, ações, contribuições, ajudas, colaborações que tornaram possível a festa do Sr. Jesus da Piedade, que são os principais responsáveis da festa, o trabalho que têm, a dedicação que demonstram e a generosidade que apresentam ao dedicarem-se com o seu trabalho, com a sua dedicação à organização das festas em honra do Sr. da Piedade, e não só nas festas, porque a confraria tem também como rever a manutenção do culto ao Sr. da Piedade durante o ano inteiro, não é só nos dias da festa. O Senhor Jesus da Piedade, Luz da Luz, Deus verdadeiro, olhe aos pés da Tua cruz, agrupado ao povo inteiro, Senhor Jesus da Piedade, Luz da Luz, Deus verdadeiro, olhe aos pés da Tua cruz, agrupado ao povo inteiro. Vamos todos, presurosos, rebender, graças ao Senhor, pois na sua piedade, arrebata o nosso amor. Os filhos de Portugal, os filhos de Espanha também, Vem festiva, oh Maria, todos juntos aqui vem. Vem festiva, oh Maria, todos juntos aqui vem. Vamos todos, presurosos, rebender, graças ao Senhor, pois na sua piedade, arrebata o nosso amor. Vem festiva, oh Maria, todos juntos aqui vem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.